Aqui é como se fosse um terraço, logo de frente, com as colunas romanas. Vemos aqui um desenho de um... parece que é um touro, um homem, um anjinho. E ali está apagado, tem um rabo atrás, parece meio homem, meio cavalo. Essa escada leva a touro, leva a touro. Várias pinturas de anjos. E um brasão que acredita o ser da família. O desenho da janela, as colunas, os azulejos, tudo colorido. Na década de 90 aqui era tudo terra crescendo aqui na tela. Ele não funcionava, mas era bem preservado. Bastante palmeiras, árvores gigantes aqui. Você falou que parecia uma entrada medieval, né? É, lá na frente, era tudo cercado, tinha as cancela, as trilhas, passar a carroça, acabar. Tinha tipo uma entrada imponente assim, calçada, é grande, sabe? Mas tinha tudo isso, tudo padrão de um castelo medieval da época tinha. Castelo tem tudo dessas coisas, né, que nem todo mundo sabe. Igual eu te falei, eu me recordo que eu acho que tinha um tipo calabouço aqui pra baixo. Aí eu não sei, depois dos loteamentos, acabaram com tudo, né? Desoterraram, né? Desoterraram. Na época que você entrou aqui, você era pequenininho e tal. Ah, 10, 8, 9 anos. Ele falava de assombração aqui? Sempre tem isso aí, né? Ah, falava, mas molecada é curioso. Quem vinha pra isso? Estou hoje aqui em São Paulo, na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Estou num lugar muito bonito, uma construção muito antiga de 1940, que pertenceu a um alemão. O nome do proprietário era Arthur Zenker, pessoal. Um jornalista de um jornal alemão aqui no Brasil. Esse jornalista, ele fazia matérias para os refugiados alemães que existia aqui no Brasil naquela época, que eram muitos, pessoal. Então São Paulo inteira tinha muitos refugiados alemães. O castelo aqui de Ferraz de Vasconcelos, que vocês vão conhecer agora, era onde se reunia alemães que eram contra o regime nazista. Um jornalista de um jornalista de um jornalista, Pessoal, estou aqui na frente do castelo. Meus amigos estão ali, ó, Christian, Ivens e o Waldir, em Genadrones, né? E vocês vão ver agora a frente desse castelo. Essa aqui é a frente do castelo. Aí, pessoal, estou aqui com os meus amigos, os exploradores do FPV. E a gente vai agora, então, começar a nossa aventura aqui no Castelinho de Ferraz. O local aqui é um local alto. Foi construído num local bem alto. Eles queriam, na verdade, que o castelo ficasse bem invisível, né? Isso. Aqui a cidade de Ferraz de Vasconcelos é bem assim. Ela é cheia de morro, né? Sobe e desce, isso, montanhas. Isso. Então, esse terreno pertencia ao castelo e também atrás. Atrás também é muito bonito. Atrás, isso. Esse lugar era muito bonito, pessoal. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Aqui tinha um chafariz, tinham umas escadas. É um lugar muito lindo. Era lindo mesmo, realmente. E tem um detalhe, porque Ferraz de Vasconcelos é conhecido como a cidade que... A primeira cidade brasileira que cultivou a uva Itália. Então, antigamente, as pessoas comentavam que aqui tinha plantação de uva, de banana e de abacate. Isso. E vinham os vizinhos aqui pra comer a plantação da uva. Os vizinhos vinham aqui comer as uvas. Então, imagina. Então, se você tá vendo esse vídeo e já veio aqui comer uva aqui, põe aqui nos comentários. Põe nos comentários. Ó, já começam aqui as pedras, né? Você já vê que tá desmoronada aqui. Essa parte aqui caiu, né? O que seria aqui? Olha lá. A frente. Era um grande muro aqui, ó. Um grande muro que se segurava. Ali a gente vê que tem uma... Ó, é um beiral ali em cima. Um beiral, né? Vamos usar aqui por baixo. Vamos ver aqui pra mostrar mais detalhes. Ó, tudo caído, ó. Infelizmente, a situação atual é essa daqui, pessoal. Tá tudo destruído aqui, né? Isso aqui virou um patrimônio histórico aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Tem que lembrar que isso aqui é tombado, né? É um patrimônio tombado. Tudo que é tombado está assim, ó. Tombado. Infelizmente, literalmente tombado, né? Então, tudo que é tombado no Brasil, acontece isso. Olha que construção bacana aqui, ó. A parte de um... Como se fosse um... Os detalhes ali em cima, o murinho, né? O murinho. O murinho. Aqui nós temos aqui, ó. Já começam os azulejos, ó. Esse azulejo, pode-se dizer que é esse azulejo. Que azulejo que é? É aquele... Nós conhecemos por azulejo português, mas não sei se é esse o caso, né? É, a gente está acostumado a falar que é português porque azulejo é branco. É, ó. Tá vendo? Pelo desenho, né? É. E olha o detalhe, ó. Mas... De pedras, tem um buraco ali, ó. E olha só, cara. A vegetação aqui, abraçando tudo aqui em volta. É, muito, muito bacana. E esse aqui é o terraço, né? É. Lá por cima tem um... Tem um terraço. Então, pessoal, olha isso. Olha o detalhe, pessoal, disso aqui. É, você podia colocar uma planta, né? Coloca uma planta em cima. Olha isso. Olha aqui, esse vaso é da época, né? É. É bem bonito, né? Olha isso. Tem um detalhe aqui de rosto. Negócio bem buchoso, né? Isso aqui não são uvas? É, ó. Cacho de uvas. Cacho de uvas. É, ó. Cacho de uvas. Cacho de uvas aqui, né? Que eu tinha falado do Ovo Itália. O Ovo Itália, né? Cacho de uvas. Bem interessante mesmo. Pô, aqui parece que é um poço. O que que é aqui, ó? Pisa ali, pula ali, ó, Valdir. Ô, Valdir, pula ali pra gente ver. Tem, só pra vocês saberem. Olha, pessoal. Ah, peraí. Um buraco aqui, ó. Tem relatos aqui antigos de vizinhos que moravam aqui. E na época aqui não era servido por abastecimento de água, né? Então os vizinhos iam pegar água aqui desse poço. E aqui nós vemos no meio, aqui, a escada. Aqui, ó, a gente vê que tinha alguma coisa também, ó. Né? Será que era um vado, alguma coisa? É. E alguma coisa aqui, ó. Do muro e veio para aqui, ó. Olha isso. Ali tem outra, ó. Tá vendo? Aqui tem outra, ó. Estrutura no chão. Ó. E toda desenhada, ó. Toda desenhada, pessoal. Ali, ó. Tem várias estruturas no chão aqui que era toda desenhada. Nós estamos agora na frente da casa e nós vamos mostrar a parte externa, onde tem uma escadinha e também um terraço muito bonito. Vou mostrar agora para vocês. É o terraço que a gente mostrou lá de baixo. É isso. Assim que nós chegamos, nós mostramos o terraço embaixo. Agora nós vamos mostrar por cima. Já começa por aqui, ó. Então aqui nós temos o degrau, né? Olha isso, pessoal. De baixo, nós não temos ideia. Mas olha só. Olha isso. Os azulejos. Totalmente diferente do que nós já vimos até agora. Os azulejos. E olha que legal. Olha esse brasão. É um brasão, não. É um desenho de um... É. Na parede, bem de frente. É uma peça inteira, né? Que ela foi colocada aqui. É, olha isso. Os detalhes. Então é bem na frente aqui, ó. E você vê que a mata... Tem mais lá em cima. É trepadeira? Não sei, acho que é, né? É trepadeira. Trepadeira. Olha lá. Tem mais os desenhos ali na frente, ó. Nós vamos mostrar com o drone, com mais detalhes. Então aqui, ó. Esse murinho que já desabou. Esse desenho aqui é o mesmo que daquele lá de cima, viu? Ah, tá. É verdade. E aqui era mais um murinho que quebrou. Já desabou lá pra baixo, ó. E aí você vê... Que lindo não devia ser, né, cara? Aqui é um lugar muito legal, né? Que a pessoa até tem a mesinha aqui. É, com certeza. Devia ter uma mesa aqui. A pessoa ficava de frente, né? É, olha a visão que tinha. Porque antigamente não tinha nada de casa. Pessoal, aqui é Rua do Castelo. O nome é chamado Rua do Castelo por causa do castelo. E o Jardim? Jardim Castelo é o nome do bairro por causa desse castelo. Muito legal. Então o bairro tem o nome do castelo. Olha que interessante. Os azulejos aqui, ó. Olha os azulejos, pessoal. Vai ficar em cima. É, ó. Os azulejos. Olha, de tanto tempo caiu dois azulejos, ó. Ele tá bem intacto. Você vê, né? Como a argamassa era forte na época. De novo, mais na lateral, os símbolos ali, ó. E aqui a janela. E lá tem mais três lá em cima, ó. O que será que significava isso aqui, né? Aqui nós temos... Isso aqui era pra pôr planta, né? Devia ser? É, é. Acho que com certeza era planta, né? Aqui devia ter um desenho muito bonito. Eu acho que era colado. Porque, ó, tem e ficou só o cimento. É isso mesmo. Olha só. E tem um chifrinho lá de unicórnio. É, um chifrinho de unicórnio lá no topo. Pra dar o detalhe mais exótico ainda, né? É. E você saindo aqui, ó. Pra você ver, imagina que aqui era tudo terreno do castelo. E tudo com aquela, ó. Tudo com... Era um... Os murinhos, né? Um murinho com... Um murinho com... E não dá nem pra acreditar que tem um castelo no meio do bairro. Olha que legal aqui. Olha que visão bonita que você tem daqui. Olha que torre. É, então. Não é? Da torre, né? É, olha o detalhe da janelinha. É, é verdade. A gente vai mostrar com o drone depois, né? É verdade. Olha só que legal, ó. Tem os detalhes da janelinha em volta. Você vê tudo em azulejos, né? Amarelo e azul, ó. É, muito legal. Vermelho, amarelo e azul. E aqui uma escada, né? Então aqui nós temos uma janela bem quadrada, né? Com os detalhes da janela. Ó. Aqui devia ter aqueles negócios pra fechar a janela. E aqui uma escada, pessoal. Olha só. Descer a escada que vai aqui pro quintal. Olha só isso. Que visão linda. Bom, agora você já vira a lateral. Vocês vão ver agora a frente do castelo. Essa escada ali é muito bonita, né? Olha essa escada, pessoal. Olha só. Vamos subir? Vemos ali, ó. O Santo São José. Com uma criança no colo. Acredito que é Menino Jesus, né? Não tenho certeza se é, se não for. Põe aqui nos comentários, pessoal. O que vocês acham? Olha só os detalhes. Que bonito. Os azulejos. Tudo colorido, ó. As colunas. O desenho da janela. Olha isso, pessoal. Realmente, você dá pra imaginar como era lindo a arquitetura aqui do local. A gente vê aqui na parede. Hoje tá só em reboco aqui. Que cor que será que era pintado, né? Verdade, né? Que cor que será que era? a ver. E aí E aí E aí A pintura aqui, né? É um touro, uma pessoa, um anjo. Um touro, um homem e um anjo ali, ó. E tem ali, o que que era? Então, aquele cara aqui é um homem-cavalo, tá vendo? Como que chama? Não, mas é o touro aqui, ó. Essa parte aqui é do touro. Eu também achei isso. Bem que parece, né, meu? Um homem metade animal. Não, mas ali é outra pessoa ali, ó. É, outra pessoa que agora ali já mexeram, então... Não dá pra ver o rosto. Se perdeu ali, né? Ó, pra ver, tiraram bem o rosto, ó. O rosto do anjinho. Tiraram o rosto do anjinho e da outra figura aí. É brincadeira, né? Incrível. Como que eles fizeram um negócio desse? Pegaram e arrancaram a pintura. Cara, mas é impressionante essas colunas aqui, né? Olha, colunas romanas. Olha os detalhes, pessoal, dessa coluna. Aqui, dessa coluna aqui, ele conseguiu ver uma torre lá em cima, tá vendo? Olha que lindo. Olha os detalhes da torre, pessoal. Vamos entrar. Chegando aqui, ó. Olha os detalhes, pessoal, das colunas. Olha só. Os azulejos. Olha os detalhes. Que bacana, pessoal. Lindo, lindo mesmo, ó. Você viu os detalhes aqui do piso. Daqui a pouco nós vamos entrar lá. O chão, ó. Os degraus aqui, ó. E aqui na frente nós vamos ver essa coluna. Olha essa coluna. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje vou contar a história de um castelo que existe aqui em São Paulo, em meio à cidade de Ferraz de Vasconcelos. Um castelo, pessoal, construído por um austríaco que veio para o Brasil no início do século XX. E esse bairro de Ferraz que vocês estão vendo aqui à frente é chamado de Jardim Castelo. Isso mesmo, pessoal. O bairro levou o nome da sua mais famosa construção histórica. É interessante vermos como o bairro cresceu em volta aqui do castelo. Logo, logo eu vou mostrar pra vocês o castelo que está logo aqui abaixo, pessoal. Um pequeno resumo da história da cidade. Ferraz de Vasconcelos é um dos 39 municípios da grande São Paulo. Ela foi uma das primeiras cidades da época que introduziu a uva Itália no Brasil. Aqui surgiu grandes produtores de uva. E mais adiante no vídeo vou mostrar como a plantação de uva tem muito a ver com a história do castelo. E logo abaixo já podemos ver o castelo com sua torre principal. Em volta, as casas que foram construídas onde era o castelo, pessoal. Vocês vão saber dessa história. E na frente ali, tá vendo? As palmeiras gigantes que enfeitavam a frente do castelo. Dá pra imaginar como era lindo realmente esse local. Vamos chegar mais próximo aqui que eu quero mostrar os detalhes aqui. Olha só. Mais uma torre aqui. E olha os desenhos dessa torre. Uma construção de mais de um século. E dá pra perceber que ainda se encontra intacto os desenhos aqui da torre, tá vendo? Toda trabalhada na pedra e com azulejos feitos em mármore, pessoal. Olha que bacana. Que bonito. Eu vou depois mostrar os detalhes pra vocês lá dentro com esses azulejos em mármore. Realmente, a arquitetura antiga, além de ser uma arquitetura que resiste ao tempo, é uma arquitetura muito bela. E logo na frente do castelo podemos observar algumas palmeiras gigantes. Dá até pra imaginar como não era a entrada desse castelo há um século atrás. Essas palmeiras seguiam até a entrada do castelo. E logo aqui embaixo, pessoal, onde o drone está nesse momento, existia um chafariz. Isso mesmo, eu vou mostrar pra vocês uma foto e um modelo em 3D que foi feito desse local quando ele ainda era inteiro, olha só. Essa foto de 1940, essa é a torre que nós demos a volta lá em cima. E aqui embaixo, pessoal, bem onde o drone está, o chafariz. E ali ó, a estátua de São José, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E esse, pessoal, era o modelo, olha só. Aqui é a escada, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui o chafariz, onde nós estamos bem acima, tá vendo? E aqui, ó, à direita, existia outra torre, né, que hoje já não existe mais. Toda essa estrutura aqui já não existe mais. Hoje é uma UBS que a prefeitura construiu aqui. Derrubou toda essa parte da direita, tá vendo, pessoal? Olha só. Aqui, ó, existia uma construção. E mais aqui, direita aqui, ó, era outra torre aqui do castelo. E hoje está tomado aqui pela UBS, né, e só sobrou essa parte do castelo. E aquela estátua que eu mostrei pra vocês, de São José, é essa que eu vou mostrar pra vocês agora. E vamos chegar bem pertinho pra ver os detalhes aqui dessa estátua. Olha só. Ele está com uma criança, né, acredito ser o menino Jesus. E tem umas flores, né, um lírio, parece, no outro braço. Olha só. Vou subir aqui em cima, ó, ali nós vemos a outra torre, né. E olha só os detalhes aqui olhando pra baixo, pessoal. Olha só que lindo, realmente. Dá pra imaginar as cores que não era essa parede, né. E o santo mesmo, né, ele devia ser pintado, acredito. Se vocês souberem, né, se esse santo era pintado, que cor que ele era, põe aqui nos comentários. Olha só que lindo. Ainda está aqui, né, depois de um século, se você for ver, até que está bem conservado. E esses aqui, pessoal, são azulejos todo feito em mármore. Isso mesmo. São azulejos de todas as cores que nós vamos ver tanto aqui fora, né, quanto lá dentro. Uma curiosidade, pessoal. Tropeiros, caçadores, bandeirantes e até o imperador Dom Pedro I passavam por Ferraz, que nesta época ainda pertencia a Mogi das Cruzes, quando eles iam a caminho do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Passando aqui em cima, olha só. Aqui, ó, era um terraço. Olha que lindo. Tá vendo aqui o beral? Eu vou mostrar daqui a pouco uma foto de umas pessoas aqui nesse beral. E olha só, vou mostrar os detalhes, os detalhes que tem aqui. Olha só, dos azulejos, né, de mármore. Olha isso. Bem aqui ainda existe azulejos em mármore, tá vendo? Olha que lindo. Em várias cores. E aqui, ó, o beral. Lembra quando eu falei que a região foi uma das pioneiras da uva Itália aqui no Brasil? Vocês vão ver que ela era tão importante na época que está gravada em esculturas e pinturas dentro do castelo. Aqui, ó, podemos ter um exemplo. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Olha lá. Olha esse vaso, pessoal. Tá vendo? Um cacho de uvas. Tá vendo? Olha lá. E eu vou mostrar uma foto agora antiga de moradores. Olha onde ficava esse vaso. Olha isso, pessoal. Uma foto bem antiga de moradores, bem naquele terraço onde eu mostrei pra vocês. E aqui uma foto de uma pessoa que cultivava a uva aqui na região. Olha isso, pessoal. Realmente a uva era muito importante. Olha lá. O cacho de uva. Fazer o turno aqui, ó. Vê um rosto, né? Ela era bem trabalhada e não dá pra acreditar que esse vaso era aquele que ficava ao lado do terraço. Continuando a história, o local onde estropeiros e os bandeirantes paravam era chamado de Tanquinho. Era a parada obrigatória de quem seguia a viagem até o Rio de Janeiro, por possuir água límpida e fresca, que era usada por eles para beberem e se banharem. O nome Tanquinho deve-se ao fato de que na Capela Bom Jesus, construída por volta de 1880, havia um tanque, onde as senhoras que trabalhavam na antiga fazenda Paredão, lavavam roupas e utensílios domésticos. E dá pra observar aqui que ainda existe azulejos aqui na parte de fora da estrutura, né? Tem muitas partes aqui fora que com certeza devia ter, mas foi descolado com o tempo fazer o turno. Aqui ó, pessoal, olha que bacana, esse daqui é a chaminé aqui da Larira, que vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá vendo? Olha só, aqui tem azulejos também aqui do lado, olha que bacana, pessoal. Vamos passar por aqui ó, passar aqui no meio, olha só fazer o turno que agora eu quero mostrar pra vocês essa torre. Essa torre foi construída para poder se observar de longe quem se aproximava, pois o castelo, pessoal, foi construído com o objetivo de refugiar os alemães que estavam fugindo do regime nazista. O austríaco Arthur Zenker foi quem construiu essa fortaleza em formato de castelo. E daqui dá pra perceber como era rico os detalhes aqui da torre, tá vendo? Coisa que lá de baixo não dá pra ser observado. Vamos chegar mais perto? Olha só, tem os azulejos, né, todo decorado. E aqui também ó, nas janelas, olha só que bacana, todo de mármore. Pessoal, a família de sobrenome Zenker veio da Áustria em 1919, como consta na documentação de desembarque do Porto de Santos. Desembarcaram Arthur Zenker junto da esposa Elizabeth e do filho Arthur Richard, esse tinha o mesmo nome do pai, né? Eles passaram a morar no distrito de Itaquera, zona leste de São Paulo. Agora vamos descer na parte de baixo do castelo, que eu quero mostrar pra vocês as colunas romanas que existem bem na frente, bem aqui na entrada, né, do castelo. Olha só, fazer um torno aqui. Olha que linda, pessoal. Mais de um século, e elas aqui ó, aguentando o peso. Vocês veem que realmente era construído pra se durar muitos anos, né, pessoal? Olha isso. E lindas, né? Muito bem trabalhadas. Continuando a história, grande parte dos imigrantes de língua germânica se instauraram aqui no sudeste do Brasil por causa das oportunidades de trabalho na produção de café e o pequeno crescimento da indústria local. Arthur Zenker fazia parte do Diário Alemão, jornal que visava informar a colônia alemã na cidade de São Paulo. E logo aqui abaixo, vemos um painel pintado na parede. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês com detalhes aqui à esquerda. Temos o anjinho, né, com asas abertas. Temos aqui um touro coberto com pano vermelho, olha lá. Um homem segurando esse pano e atrás um outro homem. Pena que a imagem tá toda realmente danificada. A gente vê aparentemente ali, ó. Os tijolos, né? Realmente foi toda danificada com o tempo. Uma pena, realmente. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, contra a ascensão de Adolf Hitler, as políticas de restrição contra a população de alemães cresceram aqui no Brasil. Se algum membro da família precisasse mudar de emprego ou residência, deveria comunicar à Delegacia de Fiscalização de Entrada e Saída de Estrangeiros, o órgão responsável por controlar a situação dos imigrantes dentro do Brasil. Olha que arquitetura curiosa dessa coluna. Ela parece que está retorcida dentro dela mesma. Olha isso, que linda. É realmente uma arquitetura bem diferente. E vamos subindo aqui, ó, fazendo o torno, para mostrar para vocês todos os detalhes dela. Conforme vamos subindo, dá para perceber que a coluna fica cada vez mais grossa, tá vendo? E olha os detalhes dessa coluna. Estou curioso para ver como é que é preso essa coluna com a laje. E olha lá. Olha isso, pessoal. Tá vendo? Tem uma estrutura no meio dela onde segura a laje. E quase 100 anos segurando. Eu vou mostrar para vocês agora uma curiosidade. Uma imagem de pouco tempo atrás. Mas olha só. Tá vendo aqui? Parece uma pia e ali em cima uns azulejos, né? Que segue. E olha só essa imagem há pouco tempo atrás, ó. Olha só esses azulejos inteiros ainda, né? E aqui, ó, a pia ainda estava inteira, pessoal. Inteira sim, né? Estava só a estrutura dela. Mas como que pode, né? Você vê que conforme passa o tempo as pessoas vêm aqui e vandalizam um local tão importante como esse para a cidade de Ferraz de Vasconcelos. E aqui, ó, bem aqui, acredito que era um altar esse lugar onde eu estou. Olha só. Tá vendo? Ali onde colocava um santo, né? Parecia ser um altar. E olha que imagem linda aqui de cima. E eu vou mostrar agora o forro. Como se encontra o forro aqui do castelo. A prefeitura, alguns anos atrás, reformou esse forro. Pode ver que as madeiras são madeiras novas, olha só. Fizeram isso para parar de cair água aqui dentro. Mas depois que fizeram isso, eles abandonaram outra vez. Então não dá para entender, né? Pessoal, antes de continuar a história, eu quero agradecer a todos que estão sempre assistindo os vídeos, deixando like, comentando. É muito importante para nós que trazemos esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. A participação de vocês e um simples ato de dar um joinha ou compartilhar é o que faz o canal continuar crescendo aqui na plataforma. E se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, onde além de eu mostrar o local, eu conto história deles aqui para vocês. Se inscreva. Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Dá uma força para a gente e desde já eu agradeço de coração mesmo. Muito obrigado. E esta é a sala principal da casa. E eu quero mostrar para vocês com detalhes uma foto antiga dessa sala, quando ainda estava tudo bonitinha. Vocês vão ver que incrível essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, vou chegar mais perto aqui. Olha bem essa imagem aqui. Vamos dar um zoom nela. Está vendo ali em cima o anjo? Os anjos pintados? Olha lá, pessoal. Os anjos pintados aqui em cima. Vou colocar uma seta. Aqui a escada que vai lá para a torre, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente vê um lustre. Olha que chique que era isso aqui. Aqui o desenho de um cavalo, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. Os azulejos. Pessoal, os azulejos aqui é tudo de mármore. Ele tem várias cores aqui. E aqui embaixo, está vendo aqui? Essa parte redonda tinha cadeiras ali. Daqui a pouco eu vou entrar lá dentro para mostrar para vocês também. Aqui a lareira. Olha só que bacana, pessoal. E eu subindo aqui. Olha só. Vou fixar essa imagem aqui. Está vendo essa imagem? Fica de olho nessa imagem. Olha como ela está agora, pessoal. Esses detalhes aí da lareira. Olha isso, pessoal. Incrível. Fala para mim. Realmente o antes e depois aqui do castelo. Daqui podemos ver os desenhos dos anjos com mais clareza. Olha só. Olha a foto de um homem, uma mulher, um anjinho, né? Aqui um brasão. Está vendo? Um brasão com uns dizeres em alemão ali embaixo. Pessoal, esses dizeres, quer dizer, eu sirvo. Está escrito em alemão. Eu sirvo. É o brasão. Será que é o brasão da família? O cavalo com uma mulher em cima do cavalo. Vamos chegar pertinho lá. Mas antes eu quero mostrar os detalhes de um jeito que só o drone pode trazer para vocês. Olha isso, pessoal. Olha só essa construção aqui. Olha os detalhes dela. As cores, né? Amarelo, ouro. Azul. E os detalhes aqui da quina aqui do telhado. Olha só. Passa aqui. Aqui embaixo nós já vemos. Olha só. A uva, pessoal. A uva Itália. Lembra que eu falei para vocês da importância da uva aqui para a região? Então foi pintada, foi gravado aqui na parede. A uva é um cavalo. Parece uma amazona, a impressão que se tem. Ela tem um escudo, né? Ela está com escudo. Se alguém souber o que significa esse escudo, põe nos comentários aqui, pessoal. E olha só essa estrutura aqui do terraço. Olha que coisa linda. Não parece aqueles teatros antigos, né? Onde as pessoas ficavam na parte de cima assistindo a peça embaixo? Parece, né? A impressão que se tem. E essa parte aqui, pessoal, está vendo? Ela acompanha. A arquitetura dela é redonda. Acompanha a parte de cima, essa parte de baixo. Olha lá. Aqui parece que era colocado algumas coisas. Está vendo que tem vários azulejos ali, ó. Era colocado alguma coisa aqui dentro. Não sei o que poderia ser. Aqui tinha cadeiras aqui. Lembra que eu mostrei a foto? Então tinha várias cadeiras. Vou subir aqui. Quero mostrar agora com detalhes essa parte aqui, ó. Olha lá. A gente consegue ver a lareira de uma posição diferente agora. as janelas. Dá até para imaginar as pessoas passando por esses cômodos para lá e para cá, abrindo essas janelas, vindo aqui na lareira. Os alemães, né? Quantos alemães que foram refugiados, que se escondiam aqui no castelo, passavam por esses cômodos. Olha aqui em cima, tem outra parte aberta. Eu não sei bem o que que era esse local. Se vocês souberem, né? Põe aqui nos comentários. Olha só uma parte aberta aqui, ó. Na década de 40, a cidade já tinha uma população alemã que trabalhava na fábrica de lixas Tatu. Isso mesmo. O dono, eu vou deixar o nome do dono aqui da fábrica, trouxe diversos trabalhadores da sede em Joinville para Ferraz e Vasconcelos, que até então só era conhecida como região onde primeiro se cultivou a uva Itália no Brasil. E olha que diferente que é essa construção desse banheiro, tá vendo aqui? Aqui onde é a banheira, os azulejos todos verdes, né? E essa aqui, pessoal, olha só, vou dar um zoom para vocês verem. A parte onde ficava privada, o chuveiro, era redonda. Então as pessoas entravam aí dentro nessa parte redonda, né? E faziam as suas necessidades aí. Olha que interessante. Bem diferente, bem peculiar essa construção aqui. E bem ao lado da escada tem essa passagem onde divide todos os cômodos aqui do castelo. Vamos atravessar aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro com detalhes essa parte para vocês. Antes, eu quero mostrar esse terraço, pessoal. Atravessar aqui. Tá vendo esse tubo aqui na parede vermelho? Olha só, olha os azulejos que lindo, pessoal. Azulejo azul, tá vendo? Olha esse tubo. Esse tubo é da lareira, que eu mostrei agora há pouco para vocês, que está lá na sala, né? Vamos subir um pouco. Daqui a pouco eu vou lá em cima mostrar para vocês com detalhes aonde finaliza esse tubo. Vocês vão ver de dentro para fora. Vamos ver se a gente consegue ver dentro da lareira. Mas antes, vamos continuar aqui, ó. Vamos voltar aqui para a sala, que essa sala é linda demais, pessoal. Dá para imaginar como que era com os móveis aqui, com tudo aqui, né, pessoal? Olha só que coisa maravilhosa. Uma coluna toda trabalhada. Vamos fazer uma orbital aqui, ó. Olha isso. Fazer uma orbital. Olha que lindos detalhes, pessoal, dessa coluna. Vamos descer. Olha só. É bem parecida com aquela coluna que eu mostrei logo no começo para vocês, né? E aqui, ó. Olha que interessante. Você vê que é tudo revestido em azulejos, né? E aqui, olha isso. Aqui parece que é uma base aqui, tá vendo? Uma parte alta e uma base. Acho que tinha uma estátua aqui, ó. A impressão que se tem é que aqui existe uma estátua, né? Olha isso. Que bacana, pessoal. E esse aqui é a visão que nós temos. Uma janela redonda. Olha lá. A janela redonda aqui. Olha que bacana. Vamos subir aqui em cima. Quero mostrar para vocês num ângulo diferente. E aqui parece ser o quê? Um banheirinho? Isso. Parece ser um banheirinho. E outra janela oval aqui, ó. Atravessa aqui. Essa parte, ó. Tá vendo? A UBS está do meu lado esquerdo, tá? Toda essa UBS aqui fazia parte do castelo. Vocês viram logo no começo, né? Toda essa área aqui existia outra torre e tudo mais. Agora eu quero mostrar para vocês a escada e eu vou mostrar o segundo andar lá em cima e a torre que foi construída para se observar as pessoas de longe que vinha chegando próximo. Como eu disse, esse castelo foi construído para ser um refúgio para os alemães que fugiam do nazismo naquela época, pessoal. Olha os detalhes aqui da escada, tá vendo? O corrimão aqui, ó. Não parece umas correntes? Uns elos de correntes? Esses corrimão? Muito interessante, né? Essa arquitetura. Olha que bacana. Olha só. Aqui o terraço. Onde falei para vocês que parece aqueles teatro, né? Teatro romano. Olha que bacana, pessoal. Que lindo. E todo revestido aqui em cima, tá vendo? Revestido de azulejos. E aqui a outra escada que nos leva até a torre. Mas antes de subir a escada, quero atravessar aqui e mostrar esse outro ambiente que tem aqui, ó. E quando se sobe a escada, logo à direita, existe um outro cômodo. Quero mostrar para vocês esse cômodo. Atravessar aqui, ó. Olha isso. Eu acredito, pessoal, que esse cômodo aqui era do quarto do filho do Arthur, o Arthurzinho. Olha isso. Mostrar a amplitude do quarto. Você imagina esse local quando estava inteirinho, tudo arrumadinho, como devia ser lindo? Vamos atravessar aqui, ó. Olha só. OBS aqui do lado, né? Que a prefeitura construiu onde fazia parte o castelo. E aqui, ó. A torre. Eu vou voltar, voltar aqui, ó. Pela janela, que eu quero mostrar para vocês a escada que sobe até a torre. Nós vamos subir com o drone a escada, pessoal. Olha só. E essa é a escada que nos leva até a torre principal. A torre onde os alemães subiam para observar. Eu vou mostrar para vocês aqui em cima, vou subir um pouquinho para vocês verem. Olha lá a paisagem. Hoje nós vemos uma cidade, né? Um bairro. Mas antigamente, naquela época, com certeza só se via montanhas, árvores, vegetação. Porque estava apenas começando, né? Estava tudo começando. Quem olha hoje aqui por fora, não dá para imaginar como que era esse local há quase 100 anos atrás. Olha só, pessoal. Aqui era onde eu falei para vocês a chaminé. O final da chaminé, daquele tubo que eu mostrei para vocês. Ele saía por aqui a fumaça. Olha isso, que bacana. Aqui por cima. Que eu quero mostrar para vocês. Lá embaixo. Vamos ver se a gente consegue enxergar lá embaixo. Olha só. Tem um canteiro ali, ó. A esquerda, né? Bem na janela ali da torre. E aqui, ó. Olha isso. As madeiras mostraram realmente os detalhes aqui. Olha só. Olhar lá para baixo. Aí. Tomar cuidado. Segurá-lo. Aí. Mais para o lado. Olha só, pessoal. A gente consegue ver lá embaixo. Vocês viram? O buraco que leva até a sala. O buraco que leva até a sala. que quando chegou aqui no Brasil foi morar em Itaquera, lá na Zona Leste. Vendo que esse lugar possuía um solo fértil e uma população de língua germânica, ele resolveu mudar com toda a família aqui para Ferraz de Vasconcelos. E ele construiu esse castelo em 1940, um pouco antes da guerra. E ao longo de todo o castelo, nós podemos observar esses azulejos diferentes, multicoloridos, espalhados aqui pelas paredes, tanto internas quanto externas. Realmente é uma obra diferente de muitas que nós vemos por aí. Realmente é uma obra em que devia estar muito mais cuidada pela prefeitura. Pois é a história de São Paulo e a história aqui de Ferraz. Pessoal, se vocês não me seguem ainda no Instagram, eu vou deixar aqui em cima o endereço. Vai lá, me segue no Instagram, que eu estou sempre colocando primeiro lá as nossas explorações e depois eu posto aqui no YouTube. Me acompanhe lá no Instagram, né? Deixe um like no vídeo também se vocês não deixaram ainda. Compartilhe esse vídeo e agora fique com o vlog lá de dentro do castelo. Os degraus aqui, ó. E aqui na frente nós vemos essa coluna. Olha essa coluna. Olha isso, pessoal. Bem diferente o formato, né? Um cone e aqui uma rosca sem fim. E aqui embaixo, ó. Dá numa base. Os azulejos todos coloridos, pessoal. Você imagina como não era lindo esse lugar. Era bem exótico na realidade. Aqui já vem mais azulejos. Acredito que parece ser um banheiro. Não tenho certeza. A gente vê um... Tá vendo aqui, ó? Não sei se é um banheiro. O formato das janelas, olha lá. Imagina como devia ser essas janelas, né? Nós temos aqui um azulejo. Olha só. Aqui no tijolo. Vamos ver se a gente vê alguma... Não tem nada. Aqui, ó. A, S. A, uma estrela S. Eu não sei o que significa, né? Aqui, acredito, pessoal. Bem aqui na frente, acredito que eles colocavam alguma coisa aqui, né? Uma estátua. Pode ser, olha só. Tudo trabalhado também, ó. Olha que lindo, ó. Os detalhes aqui, ó. E esse aqui era um altar. Pelo menos lembra o altar, né? Você vê, ó. Era mais alto. Tem uma escadinha aqui, um degrauzinho. Os azulejos cor-de-rosa ali, ó. Olha só. Uma janela. E aqui, ó. Parece que você colocava um santo aqui. O que vocês acham? Se você aqui da vizinhança e conhece esse local, né? Põe aqui nos comentários se você conhece alguma história aqui desse local interessante. Compartilha aqui nos comentários. Para as pessoas que assistirem, conhecerem melhor esse lugar. A escada. Daqui a pouco nós vamos subir lá. Vocês vão ver. Bem ao lado aqui, ó. Né? Outro altar. É a ideia, né? Parece que é alguma coisa ligada à religião também. Imagem, sabe? Alguma coisa assim. É. Podia ter uma iluminação. E aqui esse banheirinho. Olha só, pessoal. Aqui, com certeza, tinha uma banheira, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, essa banheira estava aqui. O banheiro verde. Temos a janela aqui. E aqui, olha que bacana, pessoal. Que diferente. O local onde se fazia as necessidades. A privada ficava ali, ó. Redonda. Um buraco aqui, ó. Tá vendo? Então a pessoa ficava aqui dentro. Nessa posição assim, ó. Agachado. E olha que interessante. Tem uma saída de ar aqui, ó. Realmente detalhado. Esse aqui era outro banheiro que tinha bem aqui próximo da sala. Ao lado da escada. Aqui, ó. Você vê a parte da madeira da escada. Ainda tá inteira, pessoal. Olha isso. Essa parte aqui, pessoal, é em cima do banheiro, né? Devia ter uma caixa d'água, alguma coisa aqui em cima. A coluna que segura aqui até hoje, ó. Que forte, olha isso. Olha os detalhes. Coluna forte, pessoal. Uma construção de 1940. Olha isso, pessoal. Olha que linda essa coluna. Olha só. Bem parecida com aquela coluna que temos lá na frente, né? Olha isso. E toda a história vocês vão ver depois, pessoal. Toda a história vocês vão conhecer depois. Com o voo de drone. Essa parte redonda. Aqui, ó. Redondo aqui. Redondo em cima. Me parece que aqui tinha também uma estátua ou algo parecido. É a impressão que se tem. Porque aqui é um pouco mais alto, pessoal, ó. Tá vendo? Temos aqui um banheirinho, ó. Olha que linda essa janela, pessoal. Vou mostrar de longe. Aqui. Olha que lindo. Você imagina como devia ser aqui, né? Cheio de vidro colorido, né? Toda verde, ó. E os azulejos aqui em cima, ó. Os detalhes dos azulejos. Deve estar ali do teto. Olha só. E aqui em cima o forro, ó. Você viu o forro? Tem os arames ainda, ó. Os arames. Um castelo de 1940, né? Olha que bacana, pessoal. Olha só que lindo. As colunas aqui, ó. Nós estamos do lado de fora, né? Da parte de baixo do térreo. Ali nós temos a janela. Olha lá. Aqui os azulejos todos coloridos. E aqui, pessoal, essa parte aqui fazia parte... Isso aqui é a chaminé, né? Da lareira. O que levava a fumaça lá pra cima, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tá vendo tudo isso aqui, pessoal? Isso aqui foi uma reforma que a prefeitura fez, tá? Do telhado. Pra ver se segurava um pouco mais esse patrimônio. Ó. Coluna romana. Temos aqui, ó. Os detalhes que seguram aqui o telhado, ó. Coluna romana. Olha que lindo. Ali nós já fomos. Ali é o poço. Ó. Tá vendo aquele telhado ali, pessoal? Aquele telhado ali. Fazia parte. Aqui. Do... Do castelinho. Então, tudo isso aqui era parte do castelo. Olha que bacana. Os azulejos. Tudo em formato redondo. A gente vê aqui, ó. Vê aqui os pisos, ó. Olha só. Aqui nós temos a escada, que daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês, né? E agora nós vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui na frente. Rapaz. É lindo demais, hein? Olha, pessoal. O detalhe da pintura da parede aqui, ó. Olha isso, pessoal. Esse lado de cá, ó. Aqui, ó. Três ângulos, né? Três ângulos. Isso. Olha isso, pessoal. Parece que estão em cima de uma vegetação, né? Uns detalhes vermelhos, umas boletas que são as frutas. Aquela frase ali, que será. Ist. Eu. Dien. Nesse brasão aqui, né? É. Eu sirvo. Eu sirvo. É o significado. Eu sirvo. Parece que tem alemão, pessoal. E com certeza, eu não sei, mas acho que deve ser o brasão da família, né? Será que é o brasão da família? Será que é o brasão da família? É. E ali, pessoal, tá vendo? Olha só. Uma coluna romana com os cachos de uva. Pois aqui, antigamente, tinha muitas uvas aqui em volta no terreno deles. Está registrado aqui nas paredes. É. A uva Itália. A uva Itália, ela começou no Brasil aqui, meu Deus do céu. Você sabe o que lembra aquilo ali? Assim? Aquele terraço que nós vamos subir daqui a pouco? É. Lembra aqueles teatros. É verdade. Né? Camarote de teatro. É. Camarote de teatro. Que interessante. Olha que bacana, pessoal. Parece um camarote de teatro. É. A impressão é essa. Normalmente, quando o dono da casa, ele recebe os anfitriães, né? Aí, ele antes... Lembra que ele sempre chega... Aparece por ali, né? Aparece. Ele recebe por ali. Aparece. Ele se apresenta pra todos. Verdade. Com certeza. É bem isso mesmo. Então, aqui, com certeza, as pessoas ficavam aqui. Ó. Tem uma lareira ali, né? Uma lareira ali. Uma lareira. E ali, um anfitrião, alguém, né? E também, se tivesse alguma apresentação aqui embaixo, podia ser assistido ali também, né? É. Tem isso também. Às vezes, um piano aqui, alguém tocando. Infelizmente, o teto ali já caiu, né? A parte, o fogo. Mas olha o detalhe nas laterais. Tudo trabalhado. Tudo trabalhado. Tudo trabalhado. E como eu disse, tá tombado, né? Então, assim, não pode mexer, mas o pessoal acaba entrando e mexendo, né? Acaba destruindo tudo aquilo. Isso aqui, isso aqui é coisa de artista, pessoal. É. Tudo artesanal isso aqui. Ó. E aqui, é a lareira. Olha só, pessoal. A lareira. Toda trabalhada. Ela é verde e preta, né? Verde e preta, né? Com os detalhes brancos. E, é, o interessante é a chaminé, né, Christian? Qual que é o esquema da chaminé aqui? Cadê? É porque você olha a lareira, você acha que a chaminé tá logo imediatamente em cima aqui, né? É. Vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Daqui a gente consegue ver um buraco ali, ó. A chaminé tá lá em cima. Que legal, né? Daqui a gente colocava alguma escultura, né? É. A ideia é essa, né? Porque, pode ver, tem todo a casar. É, esses buracos, né? Esses espaços. Esses espaços. A intenção, acredito que seria que isso aqui devia ter uma porta ou não. Não, porta não devia ter, né? Não, acho que era aberto mesmo. Era aberto mesmo. Era aberto pra colocar uma estátua, alguma coisa, né? Ó. Toda trabalhada. Bonito. Aqui dá pra ver melhor o piso, porque eles são sujos, ó. Será que acha o piso desse? Todo. Isso aqui devia ser muito bruxuoso pra época, né? Ó, tem pra cá, né? Aqui duas janelas, ó. E olha só. As árvores já crescendo aqui pela janela. Ó, ali embaixo nós já mostramos, né? Que é o poço. Aqui outra janela. Olha isso, pessoal. Que sinistro. Uma escada aqui embaixo, ó. É o Arthur Zenker, a esposa dele, Elizabeth Zenker, e o filho, que chamava Arthur também, né? Então eles vieram pra cá em 1919, e o castelo que foi construído na década de 40. Vamos mostrar esse lado de cá. Olha, aqui já é taquinho já, ó. Taco. Aquele taco de madeira. Isso mesmo. Aqui dá pra ver bem. Parece que o piso tá... Desmoronando, né? Tá se deslocando, ó. Acho que o piso tá desmoronando, ó. Aqui, você vê, ó, mais um ambiente que tem um círculo, né? Redondo. Eu já tava achando que aqui era tipo um quarto, uma cama de casal. Um quarto inteiro, né? Um quarto inteiro, é. Um quarto, e aqui só onde ficava a cama. O local aqui é onde ficava a cama. Ali atrás é um banheiro. Vamos mostrar pra vocês o banheiro. Olha lá. Então, atrás daqui é uma suíte. Olha aqui só. Olha o detalhe aqui. Onde ficava a cama do Arthur Zenker. Olha isso. Onde ficava a cama do casal. Era esse local aqui, ó. Conseguimos ver tudo em arco. Tá vendo? Parte aqui em arco. Essa outra também em arco, ó. Aqui já tá quebrado. Conseguimos ver já tá quebrado. Tá vendo? E, como todo quarto, né? Dos proprietários, dos donos, tem o banheiro que eu vou mostrar pra vocês. Vamos entrar aqui no banheiro. Olha só, pessoal, o banheiro. Esse aqui era o banheiro, a suíte do Arthur Zenker. Né? Então, você vê aqui, ó. Os azulejos. Olha aqui, onde colocava... Não sei se era saboneteira, né? Ou era o papel higiênico aqui. Olha só os detalhes, pessoal. Olha isso. Aqui mais uma janela. Né? Aqui, ó. A gente vê, pode ser que se colocava tinte e ferro aqui, pra colocar toalha, alguma coisa parecida. Olha só, pessoal. Que lindo. Realmente, aqui é a suíte do Arthur Zenker. Pessoal, a família Zenker veio aqui pro Brasil em 1919. E foi em 1940 que ele construiu esse castelo. Dizem que ele construiu o castelo pra refugiar alemães que vinham fugindo da Segunda Guerra. Então, ele era contra o regime nazista na época. E ele foi um jornalista aqui no Brasil. De um jornal alemão. Era um jornal brasileiro que era usado pra falar com os alemães. Aí ele fazia as suas matérias, né? Para os alemães que moravam aqui no Brasil na época. Dizem até, pessoal, que aqui havia uma passagem secreta. Porque o terreno aqui é muito grande. Hoje, só tem um pedaço. Como eu disse, a UBS pegou uma parte. E aqui no fundo, se você for ver, foi loteado. Dizem que era onde havia essa passagem secreta. Pode ser só uma lenda, né? Mas é o que se conta. Bom, pessoal. Vamos agora subir para o Segundo Andar. Eu e Waldir Indiana Drones. Vamos explorar aqui o Segundo Andar. Vamos lá. Começando pelos detalhes aqui do Corrimão, né? Olha isso. Tá vendo? Parece umas correntes, né? O formato de uma corrente. Isso. É precisando de forma de corrente mesmo. É. A impressão que se tem aqui é forma de corrente, ó. O Corrimão. Tem uma estrutura redonda aqui, ó. E aqui. Parece aquele teatro romano. Aqui você chega bem pertinho com os detalhes. A ideia aqui, qual que era? É... As pessoas ficavam lá esperando o dono. É. E o anfitrião chegava para receber os seus... Para receber ele aparecia aqui em cima. E aqui, pessoal. Você vê com detalhes mais próximos os desenhos aqui, ó. Ali o cavalo. Aqui você consegue ver, ó. Coisa aqui lá de... Olha o detalhe. É, então. Lá debaixo você não tinha esses detalhes, né? Ó. Olha só. Os detalhes da borda. Tá vendo? Aqui, ó. Colorido amarelo, azul. O verde aqui, ó. Azulejo verde. Ele era bem exótico. É, ele era bem exótico. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Ele mudava constantemente os ambientes. E eu percebi o seguinte. Tem portas aqui bem largas e tem portas bem curtas. É. Pessoal, aqui ó. Essa escada leva a torre principal. Um lugar mais alto da casa. Então nós vamos deixar por último aqui. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo aqui. Então daqui a pouco fique aí que vocês vão ver. E aqui... Marcelo, esse detalhe, ó. Esse piso aqui, ele é de madeira. Diferente, não tem... É verdade. Não é piso igual a casa toda. Geralmente é azulejo. Piso, né? Piso de cerâmica. Olha só que bacana. E aqui vocês podem ter... Essa parte aqui, ó. Do muro. Fazia parte da casa também. Fazia parte da casa. Essa parte toda aqui da azulejo. Fazia parte da casa. E não dá pra acreditar que no meio de São Paulo existe um castelinho desse, né, cara? Incrível. Nem imaginava. Agora nós vamos ir para a torre principal, pessoal. E agora nós vamos subir na outra escada. Olha lá. Tem um formato redondo também. Vocês vão ver lá em cima agora, pessoal. Vem comigo e conheça aqui a torre. Olha isso, pessoal. E essa aqui era o local onde ele tinha essa visão. Olha só, pessoal. Que lindo. Essa era a chaminé que vocês viram lá embaixo. Ela termina aqui. Olha os desenhos. Olha o trabalho da chaminé. Aqui nós vemos um beiral, ó. Que com certeza tinha plantas, né? Ó. Um beiral. Aqui, vou ficar atrás pra vocês verem. Ó. O formato da escada. Né? E ali, ó. Três janelas. Olha só, pessoal. As janelas. Aqui já tiraram, né? Uma... As gradas de ferro. Então, essa... Esse local eles tinham a visão toda lá de baixo. Os alemães gostavam de fazer torres altas. Lá tinha muitas construções com torres. Inclusive, nós filmamos algumas construções com as torres. E nem que num lugar alto, como era esse aqui. Bom, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que assistiram até agora o vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Sempre estou trazendo vídeos de lugares antigos, lugares históricos, como esse aqui. Então, se inscreva no canal. Se você ainda não deixou o like, deixe o like. Que é muito importante pra nós que traz esse tipo de conteúdo aqui, beleza? Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.